Com o melhor do sertanejo Menina, cê faz de um jeito que é nada convencional Deve ter o mel de Marte, porque eu já tô no grão Hoje o dia tá propício, eu não tenho compromisso Arruma aí pra eu te buscar Vamos dar uma volta, encosto nove horas A gente roda a roda e a mano Aí DJ, bota o bagulho pra endoidar O antigo Mac, só se estrelas Vendo a gente em cima do capo, pele com pele Escrevo poesias com a minha boca Quase um livro inteiro nesse corpo Que já tá quase sem roupa Tá gostando, né? Eu já sei gostar e pode relaxar Menina, cê faz de um jeito que é nada convencional Deve ter o mel de Marte, porque eu já tô no grão Menina, cê faz de um jeito que é nada convencional Deve ter o mel de Marte, porque eu já tô no grão Eu já tô no grão Hoje o dia tá propício, eu não tenho compromisso Arruma aí pra eu te buscar Vamos dar uma volta, encosta às nove horas A gente roda e volta e vamos pro mesmo lugar Do estacionamento, do antigo MEC Só se estrelas, vem na gente em cima Tua por vela e com vela Serpo, poesia, conta a minha boca Vai se um livro inteiro nesse corpo Que já tá quase sem roupa Coloca o meu beijo onde cê gosta Que pode relaxar, Gustavo, e oh Menino cê faz de um jeito Que é nada convencional Deve ter o mel demais Porque eu já tô no braço Ah, que sarrada é essa, meu irmão E eu já tô no bar, Gustavo, e oh Eita, delícia, mãe Essa Maiara e essa Maraíza Tem o mel de parto do Brasil Tem o mel de parto do Brasil Tem o mel de parto do Brasil Gustavo, meu de sucesso do Brasil Maraíza